O Mistura Caipira de hoje vai ensinar a fazer uma polenta sofisticada. Não tem nada a ver com aquela polenta comum que a gente faz em casa. Atenção para os ingredientes. 4 sobrecoxas de frango médias, 2 tomates maduros picados, 1 cebola média picada, 4 dentes de alho, 1 caixinha de creme de leite, 1 copo de requeijão cremoso, 1 xícara de azeitonas picadas, 8 fatias de mussarela e 8 fatias de presunto. Nós vamos usar só a sobrecoxa, porque ela é mais carnuda. Aí o que vai nela? Sal, o alho, carne de frango, principalmente tem que ter alho, dá um tchanzinho, aí a gente coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano, um pouquinho de vinagre, vamos colocar um pouquinho de colorau, que é legal, ela bem vermelhinha, para ficar aquela polenta bem caipirinha. Nós vamos fritar esse franguinho no azeite. Uma quantidade de azeite, aí um meio copo americano, mais ou menos, para ele ficar bem fritinho. Agora a gente vai dourar o frango, bem douradinho, tá? Para ele pegar bem essa corzinha do colorau, e aquela polentinha bem caipira. O que a gente vai fazer agora? Pôr a cebola, para dar uma fritadinha também, tá? Agora nós já podemos colocar o tomate, que também vai ajudar na consistência do molho. Vamos colocar uma folhinha de louro só, para dar um saborzinho. O que nós estamos colocando aqui? Um litro e meio de água, mais ou menos. Não precisa se preocupar de achar que é muita água, porque nós precisamos desse caldo para fazer a polenta. Vamos tapar a panela, e ela vai cozinhar aqui por uns 15 minutinhos. Agora a gente vai desfiar o frango, tá? Então o processo bem fácil de fazer isso, é assim, ó, com o garfo, você segura o ossinho, e vai tirando aqui a carninha, aqui, ó. Desse caldo que vai ser feita a polenta, nós vamos tirar uma conchinha, da parte, assim, suculentinha dele, aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos reservar uma conchinha para pôr aqui. Agora nós vamos fazer a polenta, nós vamos cozinhar a polenta. Então o que vai ser usado? Esse caldinho aqui, ó, todo suculento. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar sete colheres desse fubá, dissolve ela com um pouquinho, vai amolecer esse fubá com um pouquinho de água, uns 250 ml, mais ou menos, de água, só para ele não empelotar a hora que você colocar ele no caldinho, que já está quente. Agora a gente vai já fazer a polentinha aqui dentro. Vai colocar o fubá, mexendo. Ela é uma polenta molinha, tá? Ela não vai ficar aquela polenta durona, não. A gente vai agora bater o creme de leite, tá? Uma caixinha daquelas pequenas de 200 ml que tem aqui, de creme de leite, mais um copo de requeijão. Esse requeijão faz toda a diferença. Ficou muito gostoso. Se você quiser substituir o requeijão pelo catupiry, pode também, fica super legal. Agora vai dar só uma... Só uma batizinha. O objetivo é mesmo só misturar os dois. Pronto, já está misturado. Vou pegar esse recheio. A gente vai colocar nele azeitona. Uma porção. É a gosto também, tá? Um pouquinho a mais de cheiro verde. E agora esse daqui. Requeijão com creme de leite. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar ele um pouquinho só no fogo. Enquanto a polenta acaba de ficar pronta, a gente vai colocar essa misturinha, que já podia ter misturado na panela, se quisesse, tá, gente? Nós vamos montar essa polenta como se fosse... Como monta uma lasanha, tá? Faz de conta. Então vai. Vamos colocar uma caminha de polenta. Não muito. Uma caminha de polenta aqui, ó. No fundo da travessa. Jóia. Já está pronta a caminha. Agora vai o recheio. Porque ela é mais recheio do que polenta. Vai cobrir esse recheio com presunto. Quatro fatias de presunto. E a mussarela. A polenta novamente, tá? De novo, é só pra cobrir. Aí agora vamos colocar presunto e mussarela de novo. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de orégano aqui em cima. Tá pronta a nossa polenta sofisticada. E é claro, que falou em mistura carpira, o repórter tem que experimentar. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Gente, vale a pena fazer. Eu vou continuar com a polenta aqui. Eu vou continuar com a polenta aqui. Eu vou continuar com vocês rodando. Eu vou continuar com a polenta aqui. Tempo. Tempo. Tchau.